Me chamaram pra fazer dinheiro rápido, aceito Todos os meus manos tão vivendo do seu jeito Richie é esliga, eu tenho um plano que é perfeito Eles querem ter a minha life, o saldo Paypal Dois atiradores do lado, se busca é pau pau Tô gastando todo salário porque vem outro Pega melhoria com o plan e tá com o fogo Big Wags, Big Holes, Big Tanks Eles querem ter minha vida, por quem nasustem? Big Wags, Big Holes, Big Tanks Eles querem ter minha vida, por quem nasustem? Big Wags, Big Holes, Big Tanks Eles querem ter minha vida, por quem nasustem? Big Wags, Big Holes, Big Tanks Eles querem ter minha vida, por quem nasustem? Fumando maconha na pracinha com marreta Maconha de 5 pros pais vão ver dia 40 Eu tenho um advogado que me liga dos problemas Codeína na minha fanta faz eu esquecer os problemas Sempre posturado, meu bolso ama a sabana É tanto peixe, nego Tenta planta, não confio, mas no banco Guarda embaixo da minha cama Eu tenho um olhar foda, não tem verme na minha boca Ela tá chapada e que tomada, minha fanta Ele me copia, baruzando e não adianta Não adianta ter dinheiro e ser zoada onde canta Chapa, dor de gin, eu tô queimando várias plantas Eu vivo como um quero, nego, isso te incomoda Essa maconha me derruba toda hora Essa colabia me derruba toda hora Cê sabe bem que o meu time tá na pote Rex na mochila, nego, Rex na mochila Você me conhece, eu gosto de costura fina Soando uma conha, tem o uísque na piscina Soando uma conha, tem o uísque na piscina Broco boy, se não tem grana, fica em casa Esse mãe é boy e se paga em a mesada Nego fofoqueiro, sua vida é muito chata Queima nossa planta como se não fosse nada Se eu piar de balaclava, é melhor ficar atento Vários irmãos tá trancado, passa numa sofrimento E ela pede, ela pede, ela pede, eu tô sem tempo E ela pede, ela pede, ela pede, eu tô sem tempo Cariê no pulso, na check, eu vivi, ei Vivendo de fato, meu mano, não tem dublê Você tá no jeito, essa bala aqui, não batei Negro rico de verdade, meu mano, eu nem sou maneiro Mas se tiver moiado mesmo, nem encosta Porque esses web que me seguem, tô na bota Off you right, ele veio na sacola Off you right, ele veio na sacola Me chamaram pra fazer dinheiro rápido, eu aceito Todos os meus manos tão vivendo do seu jeito Richie é esliga, eu tenho um plano que é perfeito Eles querem ter a minha life, o sal do Paypal Eles querem ter a minha life, o sal do Paypal Dois atiradores do lado, simbols que é pão-pão Tô gastando todo salário porque vem outro Pega melhoria com o plano e tá com o fogo Big wags, big hoes, big tanks Eles querem ter minha vida pro Kenna Justine Big Wags, Big Holes, Big Tanks Eles querem ter minha vida por quem nas uns tem Fuma numa goia na pracinha com uma rede